E tamo de volta com mais... Total War, Faraó, Pharoah. Ah, cara, como a gente vai continuar isso aqui, hein? Não tá tão fácil continuar isso aqui, não. Deixa eu ver... Vamos ver se eu consigo chantagear esse maluco aqui. Ae, pronto. Pronto, melhorei a chance de chantagear esse cara aqui no próximo Shenshu Horner. Próximo comando dos deuses, vou usar aqui. Pode iniciar a batalha no modo marcha. Isso vai ajudar a gente a acabar com os inimigos no próximo turno. O que mais falta aqui? Escassez de recurso, bronze. Hum... Será que eu consigo bronze com alguém aqui? Vamos lá. Eu acho que eu posso te entregar ouro, meu nobre. Eu acho que você gostaria de 50 de ouro, né? Por bronze. Caramba, o bronze vale muito pouco aqui. Eu poderia limpar todo o bronze dele se eu desse... Bastante ouro pra ele, né? Mas vamos lá, 50 por quanto de bronze? Acho que isso aqui tá bom, né? 60 de bronze por... 160 de bronze, perfeito. Isso é suíte. 243, eu ainda vou ficar sem bronze. Se eu tentar alguma coisa aqui. Vamos lá. Não há interesse, esse cara quer ouro também. Vamos lá. 60 de ouro pra você. Quanto de bronze você pode me dar, meu amigo? Ahn, 200... 150... 159, perfeito. Olha, não tô mais com escassez de recurso. Eu tô safe agora. Eu acho que eu não tenho... Muita opção. Vamos vir aqui pro Baixo Egito. Fazer a nossa expedição. Lança, carruagem... E figo. Acho que tá bom. O valor da expedição é 80. A gente troca pouquíssimos produtos. Essa expedição, ela vai vir um pouco mais barata dessa vez. Enquanto isso, a gente tá recrutando aqui, não tá? Eu acho que eu vou recrutar mais um arqueiro aqui. Pra gente acabar com as unidades do inimigo aqui. Vamos lá. Próximo turno, a gente vai acabar com esse cara aqui. Eu estou forte. Ó o safado, mano. Eu vou matar esse cara. Nosso inimigo fez aquele ataque meio... O ataque que encerra com a própria vida, né? Loyal e forte. O exército ganha chance de emboscada maior? Não vale a pena. Vamos atacar o Ascalão no modo marcha, né? Ou não precisa? Acho que não tem problema. Vamos lá. Declara a guerra. Declara a guerra com esse cara. A gente vai ter que tomar o território que ele tirou da gente. Não adianta, não adianta. Vitória Cadmena? Eu vou lutar. A chinela vai cantar aqui, galera. Vamos embora. Parece que a previsão é tempestade de areia. Olha onde a gente começou e olha onde o inimigo começou. Se isso não é injusto, meu irmão, eu não sei o que dizer. Vamos vir por aqui por cima, né? Acho que é o melhor caminho que a gente pode fazer. Vamos lá. Vou ter que usar os espadachins na frente aqui. Em pequenos grupos. Os machadeiros vêm aqui também. Não pode dividir muito, não. Dividiu muito, já era. Archers vêm aqui. Vamos lá. Eu acho que eu vou usar os machadeiros aqui atrás, né? Não dá. Tá um pouquinho fora do modo deployment aqui. Será que os machadeiros conseguem subir aqui e pegar os caras pelas costas? Acho que dá. Vamos lá. Enquanto a gente faz o exército bonitinho aqui. Simboeiras. Caramba. Caramba, não tem como... Olha isso. Aê. Ah, eles estão indo pra trás. Eles estão indo meio que pra trás aqui. Beleza, vamos pra frente então. Enquanto isso, esses caras vêm pra cá. Eu acho que eu consigo quebrar esses malucos na porrada aqui se eu vier pela lateral. Não tem problema. Talvez eu chegue um pouquinho antes. Muito cansado. Esses arqueiros são o quê? Arqueiros Sirius Leves. Esses caras vão tomar a sua pros meus Medi. Vai voar flecha nesses caras aqui. Ah lá, mano. Um leão em cima do crocodilo. Os caras odeiam o Egito, mano. Caramba. Hum, vai vir uns espadachins aqui, hein. Espadachins, cananita, veteranos. Dá pra ganhar. Esses egípcios pensam que o sol brilha fora de suas mãos. E eu vou poder lutar até aqui, ó. Nessa região aqui vai ser bem melhor pra mim. Puxando. Move on. Eu não sei se eu consigo atacar aqui ou... Eles estão se movimentando. Eles estão se movimentando. Isso vai ser bom pra gente. Quanto mais o inimigo se movimenta, melhor fica pra gente atacar aqui por trás. Esses veteranos aqui são fortes, cara. Esses capangas e espadachins... Esses espadachins, cananita, veterano, são bem pesados. Defesa boa. Esses caras aqui são fortes. Como a gente vai enfrentar esses caras, eu não sei. Vamos ver. Vamos vim aqui. Vamos meter flechado aqui. Nossa, já tá morrendo tudo. Esse cara não aguenta, não. Olha isso. Eles são muito levinhos, os arqueiros deles. Vou dizer pra vocês que em status, eles são um pouco parecidos com os medjai, né? Pronto, matamos aqui todo mundo aqui. Quase todo mundo. Vamos vir pra cá com os machadeiros. Vai ser um charge de baixo pra cima. Mas acho que vale a pena. Eles vão cair. Essa é a forma, irmãos. Sempre pronto. Esses caras. Vamos vir aqui. Vem pra cá. Esse charge foi nosso aqui, hein? Esse charge aqui foi nosso. Vamos vir pra cá. Oh, travada nojenta. Fica aqui de boa. Esses caras vão tomar... Caralho, que travada podida. Vem pra cá. Charge aqui. Lembrando que espadachim ganha... Machadeiro ganha de escudo, né? Então... Vamos vir aqui, matar todo mundo. Esses cheiro danas aqui... Eu vou vir pra cá. A gente já dominou aqui. Charge aqui. Fizemos correr todo mundo aqui. O inferno com vocês. Será que o Shildana ficou parado aqui? Beleza. Falta pouco pra cercar os inimigos aqui. Os espadachim Medjai ganharam aqui. Recua aqui, Medjai. Estamos chegando aqui com os machadeiros. Recuaram um Medjai e um arqueiro. Tá tudo bem. Ir pra cá todo mundo. Ah, não sei se dá pra matar. Não sei se dá pra matar. Ah, não sei se dá pra matar. Aqui pegou. Já era aqui. Aqui já era. Não tem arqueiro que sobreviva a isso. O negócio é usar os arqueiros que sobraram pra atirar nos inimigos que estão aqui. Talvez isso esteja sendo um problema, inclusive. A gente tava dando muito fogo ao amigo aqui. Atira aqui. Os caras vazaram aqui. Aqui é nosso já. Vamos atacar esses caras correndo aqui. Ou a gente ataca direto aqui. É melhor atacar direto aqui, né? Ataca direto aqui. Vamos vim direto aqui. Ataca esse inimigo aqui. Eu vou usar os arqueiros pra matar quem tá voltando pra luta. Melhor coisa que a gente faz aqui. Tipo esse merda aqui. Esses espadachinhos veteranos aqui. Ó a flechada voando, cara. Boa, eles não aguentam, não. Mata o general inimigo aqui e acabou. Finaliza o cara aqui. Ok. Matamos o general. GG. Não foi acirrada não, hein? Tome. Tome. A cabeça indo embora. É engraçado. Me dá toda a comida e o bronze. Vou precisar de sua comida e de seu bronze. Agora é o seguinte. Esse exército é o exército capaz de enfrentar os inimigos que vão estar aqui desse lado aqui, né? O que eu ganho aqui? Manutenção. Meu buff vai durar quando tem dois turnos. E aqui? Vou pegar o buff de manutenção aqui. E aí a gente vai direto pra lá. Eu poderia pegar o buff de religião ou de ra? Não, isso aqui é outro. Isso aqui é movimento. Feito. Vamos pegar o outro buff ali de resistência, graça e tudo. Aí quando a gente for invadir a escalão, a gente vai ter que destruir tudo isso aqui, galera. Povoado. Forte. Senão vai ser muito difícil tomar essa região aqui. E tem essa região do meio aqui, né? Como que a gente vai tomar isso aqui? Vai ter que ser o Ramses. Olha esse cara aqui. Resolveu atacar a gente. Por que que esse cara resolveu atacar a gente? Não faz sentido. Se eu auto resolver, eu vou perder um arqueiro medial e a guarnição inteira. É muito estranho, não é? Vamos lá. E vamos lá. Chegou um pessoal aqui meio louco. Eu vou mandar o Ramses pra cá, como eu sempre faço. Esse pessoal aqui, eu não sei o que fazer com eles não. Vem pra cá, sei lá. Pessoal meio fraco aqui. O Ramses eu vou usar pra, né? Já sabe, né? Dá aqueles tirinhos no inimigo aqui. Caramba, vocês estão correndo muito rápido, cara. Caraca, velho. A velocidade que os caras estão andando aqui. É mais rápido do que o normal isso. Não é normal essa velocidade aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui com o Ramses. Passa pela floresta aqui pra ganhar velocidade. O exército fica aqui. Pronto, matamos o inimigo aqui. Acabou. O Ramses parou de andar por quê? Aí, vamos pra cá. Perfeito, conseguimos aqui. Vamos matar os inimigos correndo aqui. As carruagens não estão tão bem feitas. Tipo, elas estão ok, comparado com o Warhammer, que era um jogo terrível. Mas não tá ruim, hein? Não tá tão bem feita quanto eu pensava aqui, não. Vamos vir aqui com o Ramses, passar por aqui. Aqui vai tomar lança. Vai morrer tudo pra lança. A gente charge nas portas aqui. Ir pra cá, todo mundo. Beleza. Vamos marchar. Strike them down. Beleza, acabou. Game ground. Já charge e sai aqui, maluco. Charge e sai. Pronto. For glória. Martelo e bigorna, galera. Martelo e bigorna. Beleza. Pegamos o general inimigo pelas costas aqui. Acabou. O general inimigo morreu. Martelo e bigorna. Martelo e bigorna. Estratégia do martelo e da bigorna. Ganhamos aqui. Ganhamos aqui, inimigo. Vai tomar lança na fuça agora e vai morrer. Fica vocês aqui, sossega. Ramses, mata aqui. Pronto. Vai tomar flechada. Vai tomar todo tipo de coisa na cara aqui. Vai morrer tudo aqui. Eu quero matar esse maluco aqui. Eu vou... Vou perseguir esse maluco aqui até matar. Como que o jogo... Essa barrinha de poder é por conta da dificuldade veterano, né? Aí ela indica que a gente vai perder. Mas não faz sentido, porque a vantagem era claramente nossa. Vamos lá. Mata aqui. Pronto. Ali a gente tá... Olha que vantagem que a gente tem com a carruagem, cara. A gente atira em um enquanto bate no outro. É muito maneiro. Só que essa carruagem, né? Vai ter que ser trocada lá no endgame. Não é a melhor carruagem, não. Eu vou pegar até matar aqui, mano. Sobrou três milícias, Rabiru. Acabou. Boa. Incontestável. Ahn... Replenish. Mesmo que seja pouco. Bom, acabou... O quê? Isso é sacanagem, né, galera? Isso é palhaçado ou não isso aqui? Tá de sacanagem, né? Olha isso aqui, velho. Que quantidade de inimigo aqui? Os caras não morrem por nada. Pronto. Agora acabou. Agora é o seguinte. Volta pra cá, Rabiru, Céss. Pra encher a vida. O futuro da Egipto. Ele precisa encher a vida ou pegar mais disso aqui? Ahn... Eu não vou mais recrutar nada com o exército do Ramicesta. Deixa do jeito que tá. Senão a gente vai gastar muito dinheiro. Ahn... Eu tenho duas ações aqui. Tenho tramas. Deixa eu ver se eu consigo... Desacreditar. Não vale a pena, né? Esse faraó não morre não, né? Vamos lá. Intriga. O Divino Corte precisa mais de você. Ih, mano. O cara tá ameaçando o outro ali. Eu vou pegar... Eu vou tentar chantagear... Eu vou tentar chantagear o cara aqui no próximo turno. Pronto. Eu sabia que era a razão que eu gostaria. Quando eu tiver a ação, eu vou chantagear ele. Tá com 100%. Vou ficar aqui. Ahn... Não vou embora. Ahn... Vou construir uma cidade nova aqui. E é aquilo, né? Eu não tô com desfalque de recurso. Acho que não. Permutas inspiradas... Eu não tenho como entregar madeira pra esse cara. Acabou minha madeira. Quando eu tiver recurso, eu volto a fazer permuta. Enquanto isso... Vamos ficar de boa aqui até a gente recuperar nossos recursos. Esse cara não anda. Vamos esperar. Eles querem pedra e ouro por comida? Não. Opa. O que é que deu, maluco? A carne está feita. O faraó morreu. O faraó morreu. O faraó morreu. Maluco. Caramba! Já era o faraó? E como é que fica o Egito agora? A guerra civil? Caramba, mano. Vai ser assim quando eu morrer, né galera? Vocês que são inscritos do canal vão tudo chorar por mim. Ok. Posição de faraó, vaga. Ele morreu de verdade, velho. Vamos chantagear o cara aqui. Pronto. Inválido? Ah, o alvo da trama foi removido antes. Beleza. Mas a minha chantagem vai funcionar aqui. Por algum motivo. Eu quero tomar... Eu tenho 31 de legitimidade. Como é que eu assumo o trono de faraó? Caramba, não tem ideia, doido. Agora ferrou. Vamos fazer fofoca com esse maluco aqui. Um rei de... O vice-rei de Kux. Vamos lá. Pega o bônus aqui de moral e resistência. Escolhido o Zirra. Vem aqui sabotar. Vão começar a sabotar o território do nosso inimigo aqui. Devastar, né? Ou pilhar. Vamos devastar. Vamos sabotar o forte dele no próximo turno? Ou dá pra usar o modo marcha? Não, não dá pra usar o modo marcha, não. Ih, cara. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Se esse cara me atacar aqui, ele ganha reforço do forte. Se ele me atacar ali, vice-versa. E agora? Deixa eu vir pra cá. Pra beirada do mapa aqui. Beleza. Dá pra destruir esse forte aqui no próximo turno. Tomara que ele não ataque minha cidade. Eu acho que ele tá bem fraco. Vamos desfazer isso aqui. E construir um negócio que aumenta a comida. Porque a comida tá baixíssima aqui. Aqui eu ganho manutenção de tropas. Vamos vir aqui. Eu sou inestopável. Pronto. Não tem mais como fazer nada aqui. Eu acho que eu teria que vir pra cá agora. E tomar a cidade lá, mano. A cidade de Nekel, que é a minha cidade de bronze. Tô todo ferrado. Eu tô todo cagado. Já cheguei no lugar aqui. Carruagem, você. O figo. Me dá o trigo do delta. Me dá a cerveja. Eu vou trocar só o que presta aqui. Deixa eu ver. Tô com 10 agora. O que que eu posso comprar aqui? Eu acho que só o peixe. Pronto. Vamos lá. Quem que quer cerveja? Deserto ocidental quer cerveja. Vamos vir aqui. Eles querem trigo do delta e cerveja. Vamos lá. É doido. Dá pra dar upgrade aqui pra melhorar o replenish. Mas vamos esperar aqui. Tá consertando as coisas aqui, né? Aos poucos as coisas vão sendo consertadas pra gente poder ver. Alimento não tem como melhorar. Deixa eu ver. Ouro. Whatever. Deixa eu ver. Escritório do monarca. Alimento. Alimento tem como. Mas deixa eu ver o outro lado por enquanto. Primeiro aqui. Como é que eu melhoro esse negócio de peixe aqui? 365 de madeira. Não vou ter madeira. Deixa eu melhorar aqui minha... Meu complexo de lenha, né? Não vou ter madeira. Aqui não tem mais recurso. Aqui eu tô sem. Não revoltou aqui, né? 94, mas sim. Vai revoltar. Forging my fate. Hard march ahead. Deixa eu voltar aqui pra dentro. 94 mais... Ai, se eu não conseguir melhorar isso aqui... O que faz a ordem pública cair tanto aqui? Tributos, instabilidade da província. Eu não vou poder sair daqui, cara. Como é que eu vou sair daqui com a ordem pública tão cagada? Deixa eu pensar aqui, cara. Se eu tentar passar o turno... Eu tô com escassez de comida e bronze. Deixa eu ver aqui. Permuta com seti. Eu entregava madeira pra ele e ele me entregava comida. E se eu te entregasse ouro, seti? E se eu te entregasse... 50 de ouro por comida? Pronto. Deixa eu ver. 440... 430... 420... 414... 413... 412... 414... 414... 414... Acho que tá bom, né? 5. Isso vai... Pronto. Eu resolvi parte do problema de comida. Deixa eu ver se eu ainda tô com escassez de recurso. Eu ainda tô com escassez de recurso. Eu preciso de bronze. Bom dia para a batalha. Bom dia para você, cousin. Eu gostaria de espalhar... Esse é o cara mais gente boa que a gente tem aqui pra negociar. Pronto. 100 de bronze pra... 100 de ouro por... Bom. Nós estamos terminando. Cara, se não é isso... A gente ainda precisa de comida, tá? Não tem como ficar sem comida aqui, não. A gente ainda precisa de uma comidinha. Eu estou em controle. 20... 20... Olha a guarnição disso aqui. 25... Mais o reforço do... Do entrepô... Cara... Eu tenho que dizer, mano. Canaã é uma parada louca. O... O reforço do cara... Tem mais tropa do que a gente aqui, cara. A gente vai morrer aqui. E se eu passar esse turno aqui, não vai? Eu tenho... Eu acho que eu vou perder meu exército. Eu acho que eu vou perder meu exército. O reforço do Egito. Em nome de duty. Ramses! Eu tenho certeza que essa reunião foi feita por os deuses. Então... Eu acho que a gente vai perder meu... Eu vou perder meu exército ali. Tenho quase certeza. 20 de ouro pra você. E me dá uma... Ó. Olha. Maluco! Quanta comida que você pode me dar? Pronto. Vamos lá. Pacto de não agressão e comida. Perfeito. Ok. Eu vou ter 1.600 no próximo turno. Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio de faraó. Desacreditar, ameaçar. O faraó tá morto aqui. Eu não tenho mais movimentações. Vamos lá. Vamos passar. Eu acho, sinceramente, que esse exército vai ser destruído pelo cara aqui. Para o Empire. Olá! Na corte, conhecimento é poder. Revele todas as tramas da corte. Perca uma ação. Não. Vai fora. Vamos vir aqui. Eu acho que eu consigo atacar esse... Esse forte aqui. Sabe o que é foda? O meu inimigo já tá com oito soldados. Eu acho que ele vai me atacar. Caramba! Agora... Agora o negócio vai ser foda. Eu acho que o meu inimigo vai me atacar aqui. Se eu atacar o forte dele. Vocês estão vendo aqui? O cara já tá com oito. Eu acho que ele vai se juntar aqui e vai me atacar. A gente tá tendo que lutar um monte de batalha... É... É... Completamente... Completamente sem... Sem a capacidade de avançar aqui, né? Eu tô... Eu tô bem ferrado de comida aqui. Vamos lá. Vamos construir isso aqui. Se é que eu faço a diferença, né? Eu... Será que eu consigo sair daqui sem dar merda? Eu acho que aqui vai revoltar. Não adianta. Vamos ver. Nossa, vai revoltar, cara. O futuro da Ígipe. Precisa o meu campo de batalha. Eu acho que eu vou... Cara, eu tô sem comida, é impressão minha? Eu tô sem comida, velho. Manutenção de estrutura, manutenção de tropa. Caramba! Cara, o que que eu faço aqui, velho? Como é que eu vou conseguir comida aqui, velho? 1.600 de comida. 1.693 aqui. Vamos ver o que que ele precisa. Ele precisa de madeira? Aham. Como se eu tivesse pra dar pra ele. 80. 130. Vou entregar pra ele, cara. A madeira que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Olha isso, cara. Vou entregar mais dinheiro pra ele. 103 de gold é o máximo que eu posso entregar pra esse cara, velho. Ainda vai faltar bronze. Meu Deus! Comida não dá pra entregar. Vamos ver. É o máximo que dá pra entregar pra ele? 1.600 de comida. 1.693, cara. 1.650? 1.640. Acho que 1.630 seria o ideal. Deixa eu ver aqui. Não tem como entregar mais nada pra ele, cara. Deixa eu ver. Meu amigo. 80, 90 de pedra. Meu Deus, cara. Tô pobre. Tô pobre de tudo que é... De tudo que é recurso que eu preciso aqui. Se eu não conseguir recuperar bronze agora, ferrou. Ferrou. Se eu não conseguir chegar aqui... Em poucos turnos eu vou simplesmente... Ter pouquíssimo recurso pra manter minha cidade. E olha isso aqui. Essa cidade vai revoltar, cara. 92, mas... Como estar fudido ao extremo? Escassez de recurso. Bronze. Corte. Vamos lá. Eu não tenho mais o que fazer aqui na trama, não. Não tem como virar faraó. Deixa eu ver. Vigite terra sagrada pra obter ouro. Eu tô pobre, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é só esperar. Não tem nada que eu possa entregar aqui pra ninguém, galera. A gente vai passar por escassez. Vamos lá. Atacaram a gente. Será que dá pra ganhar? Eu duvido que dá pra ganhar. Mas vamos tentar. E vamos lá. Será que os reforços inimigos sairão aqui? Ou não? Era pros reforços inimigos virem por aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu. Era pros reforços virem por aqui. Será que é porque eu tô aqui e os reforços não vão sair? Aí é babaquice. Aí é babaca, né? É babaca isso. Isso não é normal. Aí ia ser babaca ao extremo, né? Opa. Pronto, já vamos atirar aqui. Pronto, já vamos atirar aqui. Já vamos lutar aqui. Pronto, já vamos lutar aqui com esses caras aqui. Já tá dando aquela travada. Fudida! Não tinha espaço, galera, pros caras saírem. Por isso que aconteceu isso aqui. Nossa Senhora! Travada! Santa travada, Batman! Olha o exército dos caras saindo do meio da... Ah, já era essa batalha aqui, mano. Já era. Já era essa merda aqui, ó. Isso aqui eu não vou pegar. Já era. Esses caras aqui eu não vou pegar. Já era, já era fudido. Já era, já era fudido isso aqui. Nosso objetivo é verdade! Vamos ver se dá pra segurar isso aqui. General inimigo morto. Vou atirar nos inimigos ali. Nos arqueiros sírios. Em quem eu consegui acertar. Por enquanto vai ser assim. Tem uns caras vindo ali, ó. Se eu vencer essa batalha, o que eu acho que é quase impossível, eu vou ganhar essa... Esse conflito e eu vou ter muita grana. Vou ter, tipo, muito dinheiro. E eu vou arrasar. Eu vou arrasar o prédio dos caras tudo. Vamos atacar aqui, porque o maluco não tá andando direito, não. Nossa senhora, olha isso. Vira todo mundo pra cá. Fudeu. Vira todo mundo pra cá, senão fudeu. Olha isso, cara. Olha o que a gente tá enfrentando aqui. Tem mais um exército inimigo vindo. Vamos sair daqui! Futeu por você, irmãos! Vem! Com mim! Eu não acredito que seja impossível, impossível, mas... É aquilo. Ah, eles têm uns espadachins bem ruins. E uns escaramuçadores. Eles não têm muito. A carruagem é um problema. Carruagem aqui vai dar trabalho. Vamos ter que usar os escaramuçadores que a gente tem aqui. Como maneira de destruir a carruagem inimiga. Vamos lá, vem pra cá os dois. Tem uma habilidade de mirar na roda, né? Tem como acabar com o inimigo por isso aqui. E eu vou usar os machadeiros pra pegar os escaramuçadores deles. É o jeito, cara. Vamos meter flechada aqui, doido. Flecha de fogo não faz diferença, né? Só afeta o efeito moral deles. Vamos vir aqui. Ir pra cá. Vamos usar aqui. Usa aqui. Javelin ataca aqui. Pronto. Quebra a roda inimiga aqui. Quebra! Meu Deus, quebra! Aê! Tacamos aqui as asagaias aqui na carruagem inimiga. Tá morrendo a carruagem. Caramba! A carruagem já era, galera. Já era a carruagem inimiga. Já era aqui. Já era aqui, mano. Ganhamos. Quer dizer... Derrotamos a carruagem inimiga aqui. Morreu tudo. Vamos tacar coisas aqui. O nosso general tá tancando aqui. Nosso javelin tá matando um monte de gente aqui nas costas. Tá morrendo todo mundo aqui. Tá funcionando, hein? Boa! Matamos todo mundo aqui. Vamos mirar no general inimigo. Vamos cercar aqui. Ganhamos aqui, galera. Eu não tô acreditando de ganhar essa batalha aqui. Eu ainda tô... Eu ainda tô no modo aqui... No modo sonâmbulo aqui. Não acredito, cara. A gente ganhou isso aqui. Atira e ataca aqui. É sempre o general inimigo que é muito resistente e nunca morre, né? E o cara é muito parrudo, cara. Cercamos aqui. Tá cercado, doido. Já vai morrer eventualmente. Questão de tempo. É só uma questão de tempo. Você vai morrer, trouxa. Eu não sabia que aquela habilidade de destruir carruagem era tão poderosa, hein? Vamos lá. Vamos atacar com os arqueiros aqui. Rabiru... Os Rabiru estão fugindo porque são ruins. Vamos lá. Filhos do Egito. Vamos meter tiro aqui. O que tem. Nós cortamos eles. Não, carruagem não, doido. Carruagem não serve pra nada, não. Não tem. As vulturas vão te atirar. Não tem mais ninguém com carruagem aqui pra gente atirar, não, doido. Joga já, velhens. Meu Deus. Joga já, velhens. Joga já, velhens. Joga já, velhens. Não, cara. Tá, vai pra porrada então, velho. Vai pra porrada então, cerca. A gente tem que ficar de olho. O inimigo vai começar a correr e a gente vai começar a ganhar. Tá voltando um merda aqui. Cara, olha isso. O maluco tá seguro. Tá sofrendo dano. Não tá morrendo, cara. Vamos vir pra cá. Beleza, agora ele tá com a vida no amarelo aqui. Caraca. Morram. Aê, botamos geral pra correr aqui. Enquanto isso a gente ataca aqui. Aê, ganhamos. Não acredito, cara. Mata o general inimigo. Eu, cara, por um segundo eu achei que a gente fosse perder essa batalha no nível mais... É... Bravo, né? Ataque esse merda aqui, cara. Não pode deixar o general inimigo fugir com vida, não. Mata. Mata o cara. Pronto. O máximo que der, maluco. Só falta o cara. Mata o cara. Alguém. Matou. Boa. Morreu, trouxa. Morreu. Eu vou tirar tudo dele. Bronze, tudo. Chegou o próximo Shenshu-Ror aqui. Destruí-os. Vamos destruir isso aqui. Vitória incontestável. O que que será que acontece quando não tem bronze? A gente fica sem poder recrutar porque desgaste a gente não sofreu. Ahn... Eu vou devastar aqui. Pronto. Agora é o seguinte. Browd, sonho de Ígipe. Eu acho que a gente tá sofrendo desgaste, sim. Tenho quase certeza. Hum... Tá sofrendo desgaste por fome ou doença, né? Pois é. Pegamos isso aqui. Pedra. Bronze. Deixa eu ver como é que tá o inimigo aqui. Eu não enfrentei a guarnição do inimigo. Putz, eu vou perder. Vamos voltar pra nossa capital aqui, pra nossa cidade. Mesmo que a gente perca nosso exército, a gente causou um baita estrago aqui no causou. Eu acho que dá pra retornar pra cá sem medo. Vamos mandar embora essas unidades aqui. Vamos dispensar elas. Vamos ficar só com as unidades egípcias. Back to civilization. E conseguimos segurar. Pensei que a gente fosse perder. Vamos lá, corte. Tramas. Ah lá! Chantageei o cara! Eu posso reivindicar a posição do cara como primeiro comandante. Ahn... Deixa eu ver... Eu preciso de 250 de ouro pra reivindicar. Caramba, doido. Será que eu consigo 250 de ouro com alguém? Duvido. Duvido que a gente consegue. Vende a cerveja. Vende. O que eu preciso aqui? Vende o peixe também. O que eu pego aqui que seria interessante? Bronze mais pedra na província? Isso aqui é bom. Um feitor? Eu preciso de bronze, né? Eu preciso de liga de lingotes, né? Pronto. Ou será que... Envii isso aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso pegar aqui. Eu tenho 15. Acho que eu vou pegar... Um minério de cobre, né? Será que isso vai salvar o meu bronze? Vamos voltar. Será que isso salva a quantidade de bronze que eu precisava? Aqui vai revoltar ou não vai? Aqui tá com menos 13. Vai revoltar. Tá de palhaçada comigo, hein? Não vou poder fazer o que eu quero. Vamos fazer o seguinte. Volta pra cá. E eu vou ter que mandar embora umas unidades aqui pra eu não ficar pobre. Deixa eu ver quem eu posso mandar embora aqui. Aqui é foda, cara. Vamos recrutar aqui um desses caras aqui. E mandar ele lá pro lugar que tem pedra. Como a gente tá em guerra com um inimigo só, acho que eu vou mandar embora. Vai embora, vai embora aqui você. Pronto. Exércitos pequenos vão ajudar mais aqui. Escassez de bronze. Eu não deveria ter escassez de bronze, porque eu realmente... Eu devia ter muito bronze. Hum... Eu posso reivindicar. Tower 7, Abju, Butoh... Será que eu consigo 250 pra reivindicar essa posição? Eu duvido. Vamos lá. Você quer comida em madeira? Eu quero ouro. 250 de ouro por 2 mil de comida? Caramba, consegui. Consegui, cara. Eu vou ficar meio desfalcado, mas eu consigo reivindicar a posição na corte. Pronto. Meu irmão. Consegui. Consegui virar. Manobra de flanco pro próprio exército. Unidade de elite pro recrutamento. Legitimidade. Na moral que eu consegui. Caramba. Agora é o seguinte. Eu tenho que ficar amigo de quem é forte. Vamos lá. Pronto. Fofoca aqui. Se eu ficar amigo de quem é mais forte, velho... Eu definitivamente vou conseguir sobreviver a esse negócio aqui. Você quer pedra, amigo? Deixa eu ver. Eu preciso de comida. Toma aí 100 de pedra e me dá 500 de comida. 400. 200. Nossa senhora. 150. 140. Meu Deus do céu, cara. Agora eu tô acima do que eu precisava. Finalmente não tem paz. Eu acho que eu sofro desgaste aqui por causa da falta de bronze. Mas vou resolver isso logo, logo. Não tem como aumentar a taxação das províncias. É o jeito, cara. Esperar. Esperar o bronze voltar porque a gente tá meio ferrado. Eu tentei melhorar minhas províncias do melhor jeito possível aqui. Junto o Mediai no outro aqui. Junto o Correteiro no outro aqui. Os Arqueiro deixa. E é isso. Deixa eu ver aqui. Unidades. Eu tenho um exército que custa muito bronze, cara. Não tenho o que fazer. Deixa eu ver aqui. Esse cara custa 20. Eu acho que eu posso mandar embora. Manda embora. E deixa eu ver. Um Arqueiro. Arqueiros custam 20 também. Qual Arqueiro mais fraco? Vai embora. Pronto. Agora sim. Fear me. Agora a gente não custa nada. Não custa bronze, não custa nada. Cara, que dificuldade, velho. Essa campanha tá sendo bem hard mode aqui. Eu vou colonizar aquela região ali. Eu vou começar a produzir pedra. Ah, o cara não colonizou ali o Setenaki? Não. Olha, o cara atacou a gente, mano. Olha que babaquice. Não tem como ganhar, não. Recua. Não esta vez. Atacou de novo, galera. Eu acho que esse exército aqui perde. Mas vamos lá. Deveria ter um apoio aqui de uma guarnição, né? Mas vamos lá. Dá pra ganhar. Vou tentar. E vamos lá. Eu provavelmente vou perder isso aqui feio. Mas não vale a pena lutar, né? Vamos rápido. Cadê o inimigo, hein? Só tem inimigo, filha da mãe, aqui. Aguenta aqui. Essas carruagens vão vir aqui. Eu não sei se eu consigo matá-las. Eu acho que dá pra matar a carruagem. Vamos lá. Atira na carruagem, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, já morreu um monte de carruagem já no charge. Atiramos e um montão de carruagem no charge aqui. Corram vocês aqui. Fica no modo escaramuza aqui. Bota os arqueiros aqui atrás. Não sei se vocês estão correndo, porque vocês não me obedecem, né? O modo escaramuza desse jogo é mal feito, né? Não dá. É mal feito pra caralho. Olha isso. Eles demoram um ano pra correr. Não funciona, não. Hum, será que dá pra matar aqui? Acho que não tem condições, não. Já era. Meteu o carruagem aqui de novo, velho. Complicado, né? A gente segurou o máximo que deu aqui, hein? Tudo para a Ígipe! Black no céu! Eles devem estar atingindo agora. Olha isso aqui. Esses caras não atiram, porque tem um cara lutando com eles. Olha isso aqui. A força é o poder! Isso não é bug, galera. Isso é algum tipo de bug, não é? Isso não é normal. Isso não é normal. Tá bugado. Isso não é normal. Ah, cara. E revoltou aqui, galera. Olha isso. Destiny calls me. E revoltou aqui. Apareceu revolta aqui. Vamos lá. A gente meio que voltou a estacar zero um pouquinho agora, né? Só derrota, cara. Vamos lá, você. Meu nome será legenda. Vamos lá, você. Vamos vir pra cá. Vamos construir uma cidade nova aqui. 80 mais 5. Eu acho que eu posso sair daqui. Vamos ver. Não posso sair daqui. Não posso sair daqui. Se eu sair daqui, vai revoltar. É complicado a situação da gente aqui, né? Se eu tiver uma guarnição boa... Ó, eu tenho 9 aqui. A guarnição é boa, não é ruim. Vamos vir direto pra Nectel. Se a gente tomar aquela região rápido... A gente consegue... Se livrar da merda que a gente fez aqui. Que aconteceu com a gente, né? Beleza, eu sou comandante. E agora? Eu fico aqui pra sempre? E não acontece nada? Não tem faraó, né? Ok. Ah, vamos lá. Eu tenho como conseguir mercenários com cheetahs. Ah, eu tenho como coletar o lucro das minas? Caramba! 200 de ouro no meu tesouro! Maluco! É muito bom ser amigo do... É muito bom ser amigo do vice-rei de Kush. Cara, eu pensei que a gente estivesse sendo humilhado aqui, mas a gente não tá. Ah, a gente tá... Tá aguentando aqui o máximo que pode. Ah, não dá pra fazer um forte aqui. Mas eu posso recrutar um herói aqui e ele fica... Vigiando esse lugar aqui. Ah... De preferência um general que seja meio guerreiro, meio... Que se movimenta. Pronto. Eu não vou recrutar unidades com ele, eu vou deixar ele aqui. E é isso. Ah, auxiliar não equipado. Tem itens pra colocar nele aqui, né? Escuta de bronze. Ah, não tem arco. Não tem carruagem. Ah, livro de administração. Menos custos de mão de obra na província dele. Cara, vamos lá. Ele quer madeira por comida? Eu aceito. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tamo vivo, hein? Ei, fudeu. Civilização em crise, galera. Civilização em crise. Ei. Medo de descontentamento. Os povos do mar estão muito mais fortes agora. Eita. Nossa, a civilização agora tá em crise. Olha isso. O inimigo veio pra cá agora. Vamos pra essa cidade aqui. Vamos pegar menos manutenção, porque sim, né? E vão vir aqui. Eu não sei se esse cara vai me atacar agora. O maluco destruiu minha torre, cara. Nojento. Ainda bem que minhas cidades todas têm uma defesa, né? Contra esses malucos aqui. Aqui não vai revoltar. Tô bem. Caramba, dei sorte, hein? Vamos lá. No próximo turno, a gente vai colonizar esse lugar aqui. Maluco. Por algum motivo... Por algum motivo, tá dando certo mais ou menos. Tá dando certo mais ou menos aqui pra gente. Vem pra cá, Ramses. Cara, esse jogo me sabotou em todos os aspectos que vocês podem imaginar, galera. Total War, Faraó, me sabotou em um nível que vocês não conseguem imaginar, cara. Vamos ruxar aqui. Essa cidade aqui tá forte. 13 de guarnição. Dá pra ganhar. O futuro da Ígyptia. Vamos lá. Corte. Eu quero ser amigo desse cara aqui. Vamos lá. Tofoca. Tofoca. Pronto, quero ser amigo desse cara aqui. Não tem nenhuma trama contra mim. Tá todo mundo civilizado. Lembrei, tinha treposo danificado. Caguei. Não vou usar o Shenshu Hor agora, porque não vai ajudar. Esse cara aqui. Será que você vai atacar ele aqui? Destrói-los. A guarnição não vem, cara. Eu tô do lado, cara. Eu tô do lado da guarnição, ela não vem ajudar, cara. É impossível isso aqui desse jeito. Vamos passar. Ok. Venço uma batalha. Tenha 25 unidades. A seguinte facção deve ser destruída. Ascalão. Vou destruir. Ascalão. Eu tô com muita raiva de você, meu irmão. Manutenção, não. Eu quero pegar movimento. Moral. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar uns bônus aqui. Tem um inimigo que tá aqui enchendo o saco. Eu não tenho muito o que fazer. Vamos vir aqui. Deixa eu ver se dá pra destruir isso aqui com o Ramses. Ah, mano. Vai levar um... Tá bom. Tem oito filhas da puta. Ninguém me diz o que fazer. Vamos fazer o seguinte. Aqui só tem um cara. Desfaz o cerco. Deixa eu ver. Aqui eles não recebem ajuda se eles forem emboscados, né? Vamos lá. Se eu conseguir emboscar esses merdas aqui... Eles não recebem ajuda. Eu acho. É o jeito, galera. Senão a gente tá ferrado. Ação da corte. Vamos lá. Meu amigo. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem um bônus que é construtor de templo. Mano, isso aqui não presta. Não presta. Meu amigo, me dá um dinheiro. Mercenários Cuxitas. Seria bom, né? Deixa eu ver aqui. Ah lá, os mercenários Cuxitas. Unidade Elite. Arqueiro Cuxita. Lanceiro Cuxita. Poderia ser bom, né? Mas a gente vai ficar sem bronze e sem recrutar essas unidades aqui. A gente vai se ferrar bonito aqui. Vamos lá. Vamos tentar emboscar o cara e ganhar a cidade. Ah, esqueci do maluco. O cara foi direto, mano. Olha isso. Que babaca. Corre. Beleza. Ele se ferrou. Ele tá parado ali agora. Intrigas da corte. Não. Não vou fazer nada. Vamos lá. Coloniza aqui. Perfeito. Não tem como fazer nada, porque a gente não tem pedra, que é o recurso principal. Mas a gente unificou essa província aqui. Vamos fazer essa província aqui, produtora de recursos. Vamos lá. Vamos lá. O cara vazou ali. Vamos atacar aqui. É nossa cidade, galera. Salva. Simbora. E vamos lá. Como eu vou invadir essa cidade? Eu não sei. Eu tenho que prestar muita atenção aqui. A gente tá começando a batalha no Mormaço. Tá quente pra caramba. Vamos botar uns carinhas nossos aqui pra segurar o avanço inimigo. Enquanto o Ramses vai com a carruagem dele e destrói o que resta dos inimigos aqui. Ah, o cara fez o modo defesa aqui, ó. Vamos vir pra lateral aqui. Faz a defesa aqui, vocês. Atira pelas costas aqui. Dá um porradão nos caras e depois volta. A vitória vai ser o meu legado. Pronto. Já volta. Dá pra deixar muito tempo, não. Não confio nessas carruagens, não. Tá matando bastante aqui, ó. O cara não vai atacar a gente aqui, não. Ele vai direto pra cidade. Break them! Tem uma carruagem agarrada que ela simplesmente não aceita. Continua com o movimento. Ela quer ficar agarrada, beleza. Não podemos pegar esses locos! Tá lá, cara. Ninguém ataca aqui, olha isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pode ir. Esse cara quer passar reto pra ele poder sair, né? Ele quer chegar só na cidade, né? Vamos atacar ele aqui. Ah, o maluco não ataca, tá tudo errado a formação. Agora vai. Agora ele vai morrer aqui. Ele vai tomar lança nas costas. Vai morrer. Maluco, a gente tá agarrado. Nega! Olha isso. Vai tomar lança. Vai morrer. Parece que a IA tem por sérios problemas de movimentação que nem a gente. Pronto. Mata logo aqui pra não deixar chegando a cidade. Eu acho que ele não aguenta, né? Caramba, é muita flechada nas costas, cara. O Ramses tá ficando cansadão aqui, hein? Por causa do mormaço. Pronto. Charge aqui. Caba com a vida do maluco logo. Atropela. Passa por cima. Debandando. Vencido. Caramba. Rastro de sangue da roda. Beleza. Já mata todo mundo aqui. Vou vir pra cá com todo mundo. Pro meu inimigo não encher o saco. Perfeito. Acabou aí com todo mundo aqui, hein? Vou ficar atirando no meu inimigo ali agora. Gastar toda a munição do Ramses atirando no cara ali. Vamos ver. A gente tá com um mormaço, mas eu acredito que não vai ficar assim pra sempre, não. Começou a chegar... Começou a chegar inimigo aqui. É foda. Não posso ficar aqui com os arqueiros atirando em mim, né? Arqueiro chachu. Eu acho que eu posso atirar nesses arqueiros aqui. Vamos lá. Vamos meter flechada nesses arqueiros aqui. Vamos acabar com eles. Vamos lá, Ramses. Volta aqui. Esses caras tão muito loucos, né? Eles tão indo e voltando, esses arqueiros. Eu vou matar todos eles. Nossos arqueiros mediales vão acabar com eles aqui. Tá morrendo tudo já, doido. Tá morrendo tudo! É hoje que eu vou retomar o que eu perdi aqui, cara. É questão de honra esse episódio aqui. Vamos acabar com esses arqueiros aqui. Vai morrer tudo. Pronto, acabou. Não tem mais arqueiro chuchu aqui enchendo o saco, não. Não tem mais os arqueiros do Geraldo Alckmin. Então eu vim aqui com o Ramses e encheu o saco agora. Perfeito, cara. Expulsamos. Ah, tem mais uma unidade de arqueiro chuchu aqui. Olha esses caras aqui. Vem pra cá, vocês. Ramesses, corre, Ramesses, corre. Caramba, eu esqueci de correr. Vamos lá. Fizemos o inimigo sair da cidade, galera. Ao exterminar os arqueiros chuchu, o inimigo foi obrigado a sair da cidade. Vem aqui. Ah, vou atirar aqui, né? Melhor. Ramesses, vem pra cá. Mira no general inimigo aqui. Vai atrás dele com a carruagem. Se eu conseguir matar esse cara, já era pro inimigo. Já era. Já era. Matou o general aqui. Carruagem na raba, já era pra ele. Ih! O efeito moral que isso faz, galera. O efeito moral. Vem pra cá. Aqui ganhamos aqui. Aqui ganhamos aqui também. Você. E você continua aqui. Tem mais inimigos aqui vindo aqui. Vem pra cá. Puta merda, o Ramesses. Pudeu. Pudeu. O Ramesses morreu aqui, cara. Ah, meu Deus. A gente acabou perdendo o Ramesses e essa babaquice aqui, mano. Não prestei atenção, galera. Pegaram o Ramesses aqui, cara. Não tem como... Não tem como sair, já era. Tá travada, fudida aqui. Vai parar daqui a pouco. Os caras estão cansados por causa do mormaço aqui. A gente tem que resolver esse problema. Os caras vão voltar pra brigar. A gente vai segurar aqui. Vamos lá. Avançar? Não sei se é uma boa ideia. Segura. Nossa, aqui tá dando uma travada, fudida. Eu não sei por quê, cara. Aí voltou ao normal agora. Por que que tá acontecendo isso? Por que que os caras tão andando? Olha aqui. Eu mirei pra cá. Eles tão vindo pra cá. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo isso. É muito esquisito a maneira como funciona isso aqui. Forças estranhas me... Me sabotam nesse jogo aqui, cara. Na moral. Vamos atirar aqui. Ramses não volta, né? Ramses vai vazar do campo de batalha. A carruagem dele agarrou ali. Se eu não tivesse perdido a carruagem dele, eu teria ganho essa merda. Vamos continuar atirando aqui. Melhor coisa que a gente faz. Cerca aqui. Na verdade, luta aqui, né? Não tenho o que fazer. Ó, o inimigo tá fugindo. Tecnicamente, a gente tá ganhando isso aqui. Recua aqui. Continua disparando aqui nos caras que vão correr atrás da gente. Beleza. Tão tudo fodido aqui esses caras, mano. Para de correr aqui, cara. Não, volta pra cá, Malo. O Ramses voltou, galera. Ah, papai voltou. Corre pra cá, caralho. Desgraça. Por que que vocês tão vindo pra cá? Maluco? Esses caras aqui são muito ignorantes. A gente tá matando aqui. Não dá pra só ir embora. Tem que eliminar a maior parte do exército inimigo. No que eliminou a maior parte, a gente consegue fazer alguma coisa. Por enquanto, não dá nem pra pensar direito aqui. Aê, vitória. Retomamos a nossa honra. Expulsamos os malditos cananitas do nosso território. É nosso. Eu não preciso esfoliar e ocupar, né? Eu vou só ocupar. Amigos. Terra sagrada ocupada, galera. Caramba, cara. Eu tenho que dizer uma parada, mano. Esse foi um dos episódios mais difíceis de Total War da minha vida. Olha, cara. O que eu sofri nesse episódio aqui. E só assim pra gente recuperar... Só assim pra gente recuperar o que é nosso, né? Agora a gente volta cá pra dentro. E, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Olha esse mapa. Ramses. Dominamos todo o Sinai. É tudo nosso. Agora, resta destruir nosso inimigo Escalão. E proteger o Egito de invasores dessa região aqui. Cara, obrigado por terem assistido até aqui, galera. Fui.